Olá! Quando a gente olha para o cinema americano dos anos 70 com um certo saudosismo, lembrando da época em que uma brilhante geração de cineastas tinha todo o apoio dos estúdios para fazerem os filmes que quisessem, isso se deve ao fato de que alguns desses nomes não possuem mais o status que merecem. Francis Ford Coppola, por exemplo, é hoje um cineasta independente que faz filmes baratos que quase ninguém vê. E Brian De Palma, depois de um período de fracassos de crítica e público, entre 2007 e 2013, realizou apenas dois filmes, Guerra Sem Cortes e Passion, que são ótimos, mas tiveram pouca visibilidade, colocando em risco a carreira de um dos maiores cineastas vivos. Um Tiro na Noite, realizado em 81, é um exemplo do talento de Brian De Palma como diretor. Várias de suas marcas registradas estão lá, como os planos-sequências e enquadramentos elaborados, além das divisões de tela, deixando claro desde o início que não estamos diante de apenas mais um corriqueiro filme hollywoodiano. Com ecos do Antonioni de Blow Up e do Coppola de A Conversação, Um Tiro na Noite é, ao mesmo tempo, um thriller policial com fortes tintas políticas e um drama existencial. Jack, o protagonista vivido por John Travolta, é um técnico de som de filmes de terror baratos que convive com um trauma do passado. Ao testemunhar um acidente de carro que resultou na morte de um candidato à presidência, ele tenta provar que houve um assassinato. Suas armas são, sobretudo, o áudio e as imagens registradas por um fotógrafo. É nessa hora que ele se transforma no artesão do audiovisual, que apresenta um mundo novo e revelador, uma espécie de metáfora da figura do próprio cineasta. Um Tiro na Noite passa a ser dessa maneira não só uma reflexão sobre a podridão e o cinismo que envolvem o histórico de crimes na política americana. Ao inserir um serial killer na trama realista, Brian De Palma nos deixa com a sensação de que, no fim das contas, o mundo em que vivemos seja uma grande ficção. É isso aí, bom filme e até a próxima. Tchau.